O lutador paraisense de MMA, Joel Zag, está em contagem regressiva para o seu primeiro combate nessa modalidade. A luta acontece nesse sábado, durante um campeonato em Franca, no interior paulista. Joel é o segundo lutador a disputar no MMA, depois do seu treinador Raj Naim. Eu fiz mais do que obrigação para ajudar um atleta que está entrando, que tem condições de ser o número um dessa modalidade hoje, que é o boom do momento. Então eu acho que foi uma preparação dura, ele foi dedicado, foi fiel aos treinos, eu acho que o importante é isso, desceu 11 quilos, desceu até mais do que precisava, mas está se sentindo bem, está bem preparado, a nossa preocupação era a parte psicológica, tranquilo, está sossegado, treinou bem a semana ainda, que era a semana de descanso, até ontem ele estava treinando, vem aí agora com tudo. Joel começou os treinamentos há três meses, e de lá para cá o lutador já perdeu 11 quilos. Ele estreia na categoria peso-pesado contra o seu adversário bomba. Eu descobri pouca coisa dele, o que eu sei mais foi sobre a entrevista que ele deu, ele é do Muay Thai, ele é professor de Muay Thai, ele é um atleta muito forte em si, um atleta da trocação, e é isso aí, a parte que eu sei dele é essa, um atleta forte, pesado, um atleta duro. Nesses últimos dias que antecedem a luta, o treinador acerta os detalhes com Joel, utilizando principalmente técnicas de Muay Thai, que tem sido decisivas nos combates. Eu acho que é uma estreia com 100% da parte física dele, eu acho que é isso aí, é esperar o melhor, né? Como destaque treinador, as regras do MMA evoluíram, e com isso os lutadores também se desenvolveram, tornando-se completos. Assim como a preparação física, que envolve não apenas força, mas também muita técnica e atenção. A mídia primeiro distorceu muito, né, a imagem, começando pelo jiu-jitsu, em seguida pelo MMA, mas eu acho que assim, o que se destaca e o que tem qualidade, não tem crítica que sustente aí, ou destrua aí o que é, né? Porque o MMA hoje é um dos maiores esportes do mundo, o jiu-jitsu, assim, vários lutadores do jiu-jitsu aí, integrado no MMA, eu acho que esse é o que se deve a tudo, né? Dentro, tanto a parte do esporte, a educação, a forma que é mostrado esse esporte, que é dentro das regras, eu acho que é um todo, né, que a gente vê aí, pra estar chegando onde está chegando hoje. Música 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 Música